Estamos aqui na fronteira do Iguaçu, Argentina. Está tendo um show espetáculo no Marco 3. Galera, esse lugar onde a gente está é o famoso Marco 3 Fronteiras, a parte argentina da fronteira, a famosa Puerto Iguaçu lá na Argentina. Aos finais de semana, eles sempre preparam às sete da noite esse espetáculo onde eles apresentam as danças típicas dos três países, Paraguai, Brasil e Argentina, que são os três países que fazem fronteira. Ah, e é legal ressaltar também que esse parque é totalmente gratuito para visitar e o show também é totalmente gratuito. Porque no Marco Brasileiro, lá na fronteira brasileira, você paga um valor estipulado para você poder assistir o show e também poder ver a vista do Rio Paraná, onde divide Paraguai, Argentina e Brasil. Como vocês podem ver, eles apresentam realmente as três danças típicas. Agora o que vocês estão vendo é o samba brasileiro. Além da vista e do Marco Argentino, no Parque Puerto Iguaçu, você também pode aproveitar as feirinhas onde vendem coisas típicas do país, como ervas para tererê, chimarrão, cuia, bomba, camisetas, chapéus e tudo mais. Então vale muito a pena visitar Puerto Iguaçu. Vale lembrar também que os preços argentinos são pagos em peso argentino ou real, que também está sendo bastante valorizado no país. Então se você esqueceu de levar o peso argentino, você pode pagar qualquer coisa que você comprar com o real, a moeda brasileira. E vale bastante a pena comprar algumas coisas na Argentina, como coisas típicas erva, cuia, bomba e coisas derivadas do couro, doce de leite. Eu paguei um valor bem significativo, bem inferior ao que eu pagaria aqui no Brasil. Então foi bem legal. Não se esqueçam de levar uma quantia em dinheiro para poder fazer algumas comprinhas aí na Argentina. Ah, para vocês que estão se perguntando, toda essa apresentação é feita em projeção. Eles têm um chafariz, não lembro se é assim que se chama, mas onde jorra água e eles fazem uma projeção de vídeo. É muito legal. E o bacana também é que todos os habitantes da cidade de Puerto Iguaçu sempre vêm para esse parque e todo mundo geralmente gasta o tempo tomando chimarrão e conversando. E as crianças se divertem bastante se molhando na água. Então, se você for visitar o parque em Porto Iguaçu, vá preparado para se molhar bastante. Mano, vocês não fazem isso. Eu não tenho ideia do calor que estava nesse dia. Se eu não me engano, estava fazendo 32 graus, mas com uma sensação térmica de 40 graus. Galera, assim que a gente saiu do marco, a gente foi direto para o cassino lá na Argentina também. Só que o projeto deu fail porque eles não deixaram gravar nada lá dentro. Eu quero ter sempre e não deixaram de solas. Porto Rico, Latino, Colombia. Galera, agora eu vou pedir uma força para vocês curtirem o vídeo ainda. Se inscreve no canal, se inscreve no canal e indica para geral que vocês conhecem que a gente pretende gravar vlog na América do Sul inteira. Então, pode esperar aí que a gente vai conseguir chegar em outros países da América do Sul. Valeu, brigadão, até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal.